Às vezes o seu chefe é o pior cara do mundo para você se aconselhar, para você pedir. Eu vou te dizer que, na maioria e esmagadora das vezes, quando a gente deposita as nossas fichas e as nossas forças no nosso líder, a tendência é dar pau. Ou a gente pede demissão, ou a gente se desengaja, ou a gente trabalha exatamente fazendo mais do mesmo, porque nós perdemos algumas referências. Então você vai me dizer assim, Patrícia, se eu tenho um líder, se eu tenho um chefe, onde eu preciso dele? Como é que eu vou crescer? Como é que eu vou me desempenhar e até dobrar os meus resultados se eu dependo dele? Se eu preciso me comunicar? Muitas vezes eu preciso me aconselhar. Como é que eu resolvo isso? Então fique aqui, se você estiver passando por isso. Ou, se quiser fazer uma preventiva, porque você pode, em algum momento da sua carreira, se esbarrar nesse tipo de relação. Visionários, não é que você não precise do seu chefe, não é que você não precise do seu líder. Eu costumo dizer o seguinte, até você que está me assistindo, que é líder, tem um líder. Você tem o dono. Você tem o seu CEO, o seu diretor, enfim. Ainda que você seja até um empreendedor, tem os seus clientes, é o seu diretor. Veja, o fato é que, às vezes, a gente se desengaja por conta do nosso chefe, que a gente deposita muitas forças em cima dele, que a gente deposita todas as decisões, tudo aquilo que a gente precisa. Eu conheço centenas de milhares de pessoas que se desengajaram, que pediram a conta por conta das más relações. Às vezes, quando eu digo má relação, não é que você discute, que você briga, que você fica com raiva, não é nada disso. É que, às vezes, você não consegue ver em você um up, um ponto a mais, por conta da falta, do desafio que o seu chefe te dá. E aí a gente começa, na verdade, a ver um grande problema. Não que nós não possamos ser desafiados pelas pessoas, mas depositar essa força inteira na mão de alguém, isso é grave, isso é complicado. Por quê? Imagina que o seu chefe não esteja bem, imagina que ele não está conseguindo discernir as coisas, imagina que ele não esteja conseguindo lidar com as cobranças. Mas, espera aí, Patrícia, ele não é meu chefe? Ele tem que saber. Ele é o cara que foi contratado para fazer as coisas acontecerem? Ele é o cara que foi contratado para dar resultado? Ele é o cara que foi contratado para nos formar? Ele é o cara que foi contratado para fazer as coisas acontecerem? Espera aí, produção, calma aí. Nós estamos falando de um outro ser humano, de um profissional que também tem sentimentos, emoções, equívocos, crenças, e que talvez ele esteja passando por um dado momento na vida dele que ele não esteja bem. Eu canso de ensinar isso para vários mentorados, inclusive, eu dou curso para líderes. E eu posso te garantir, assim como eu também já fui líder e assim como eu também já tive os meus líderes. Quando você está bem, você consegue enxergar que o teu líder não está bem, que se aconselha, você consegue até ajudá-lo. Muitas vezes. Nós temos algumas crenças que nós precisamos começar a rever, tipo, o cara tem que ser isso, ele tem que fazer porque ele tem, porque ele é chefe, porque ele está acima. Nós precisamos parar com essa visão muito pequena, muito retrógrada. E, na verdade, nós estamos o tempo todo nos relacionando com as pessoas. A hierarquia, ela existe, ela existe, né? Por N razões, e uma delas é para organizar, para deixar as coisas mais equilibradas, para que você consiga também, muitas vezes, desempenhar bem o seu trabalho. Então, não dá para você sozinho fazer tudo. Então, as hierarquias, elas são importantíssimas para uma organização. Agora, se o cara está com a hierarquia, achando que ele é o pica das galáxias, que ele é o melhor de todos os mundos, isso é ele, isso é o ego, isso são os seus equívocos, isso são as suas carências, que acaba jogando no cargo, e o cara se sente muito fraco, muito inseguro, muito pequeno, e ele se torna grande em cima daquilo, que é uma ilusão. O cargo, na verdade, é uma ilusão. Você não é o seu cargo, você está em um cargo, você executa um cargo. Então, é esse o ponto. O fato é que ninguém precisa ser o super-herói, e é por isso que muitos dos líderes que estão corrompidos pela frustração, pelos sentimentos ruins, eles estão simplesmente colapsando emocionalmente. Mas eles não podem dizer isso, porque, imagina, ele é líder, então o líder não pode mostrar que ele é fraco. Então, está errado. Isso está errado, porque ele é um homem, um ser humano ou uma mulher que sofre, que tem problema, que tem desafios, que também em algum momento pode estar doente mentalmente, pode estar passando por uma depressão, pode estar passando por um burnout, pode ser aquele urcarrolho que não está conseguindo ver mais nada na vida, a não ser trabalho. Então, a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente acha que deveria ser, porque o mundo corporativo pintou dessa forma. Na vida real, visionária, as coisas não funcionam assim, não. Na vida real, todo mundo tem os seus sentimentos, todo mundo tem o seu sofrimento, por mais que na placa esteja estou ótimo, está tudo bem, eu estou tranquilo, aqui nada me abala. E quando ele deita a cabeça no travesseiro ou quando ele entra no carro, ele chora, ele está mal, ele está com medo, ele está preocupado, ele não consegue mostrar que é bom o bastante para as pessoas, porque ele não consegue ser, ele não consegue fazer as coisas acontecerem, é como se ele não tivesse o controle. Então, tudo isso choca. Aí vem você pedindo uma opinião, aí vem você pedindo um feedback, aí vem você esperando dele algo que ele não está conseguindo nesse momento te dar, ou talvez que ele nunca conseguiu te dar. E você se desengaja por conta de uma outra pessoa desengajada, um efeito dominó. Agora, imagina você engajado, imagina você bem. Eu lembro que teve um ponto de aula de feedback que eu dei, que eu tive um... fazendo um follow-up, fazendo o acompanhamento da sessão, teve um mentorado que me disse assim, ah, Patrícia, eu falei para o cara lá que ele não era muito bom, que ele estava sendo muito incompetente na área dele, e isso daí não é um feedback corretivo? Eu falei um monte para o cara, mas eu falei por bem dele, sabe? Eu falei porque eu queria ajudar, eu falei e o cara ficou mal, o cara ficou sem falar comigo, o cara pediu demissão, pô, é fraco para caramba. Pô, chamar o cara de incompetente, meu, o que é isso? O cara tinha que levar isso daí para o profissional, ele tinha que levar isso para o profissional. Cara, levando para o profissional, essa é a maneira mais eficaz de dizer que alguém não está indo bem em alguma coisa? Essa é a melhor maneira que você tem de dar feedback para alguém para dizer para ela que ela poderia ser melhor naquilo que ela está fazendo, mas que hoje ela não está conseguindo desempenhar um bom papel, ainda que ela seja incompetente, porque realmente é uma palavra, incompetente é algo que eu não esteja conseguindo fazer, que eu não esteja conseguindo desempenhar, não estou sendo bom naquilo. Mas essa é a maneira mais eficaz de dizer para alguém uma coisa dessa maneira? Isso quando não vem carregado num tom de bronca, de raiva, de preocupação, e isso tudo é confundido com uma série de fatores. Então, o que acontece? Tem gente que surta, tem gente que acaba disparando gatilhos mentais horríveis por conta da maneira com que está ouvindo. Agora, se eu me cuido, se eu estou bem, se eu não dependo 100% da minha liderança, se eu não dependo 100% do dono da minha empresa sendo eu um líder, então vai ficar muito mais fácil para eu administrar os problemas de fora, as questões complicadas que vêm de lá para cá. Agora, imagina, de lá para cá não está bem, de lá para cá está colapsado, de lá para cá está turvo, e aqui também não está legal. Se choca, vai dar pau, vai dar pau, e você vai acabar tomando decisões altamente precipitadas por conta do quê? Por conta de equívocos, por conta de você não está bem, por conta de você não está bacana, aí você vai dizer... Eu vou te dar outro exemplo. Teve um mentorado que me disse assim, pô, eu passei a noite inteira trabalhando num projeto, eu precisava entregar aquele projeto, e a gente estava, sabe, estava assim, consumido pelo cansaço, muitas coisas já estavam acontecendo, então a nossa esperança era aquele projeto para que as coisas andassem, para que a gente tivesse uma luz no fim do túnel e tal, tal, tal. Aí esse rapaz tinha um coordenador, estava trabalhando ali junto com ele nesse projeto. Aí o diretor o senhor deste coordenador chamou ele lá, deu aquela arcada. Não foi ofensivo, mas ele falou mais alto, ele estava assim mais... O que tem, tem, a gente precisa entender, não que seja uma verdade, não que seja que tem que ser dessa forma, mas existem alguns níveis hierárquicos que as reuniões elas são mais quentes, as palavras elas são mais altas, mais emotivas, e a gente precisa entender, não levando isso para o coração, que aquilo é aquele momento, lógico, desde que não haja ofensas. Caso contrário, muitas vezes é da hierarquia, muitas vezes é daquele setor, muitas vezes é daquele público ali. Só que você não está bem. Está bem. O coordenador levou aquilo para onde? Para o coração, ficou um taço. só que ele não queria ficar puto sozinho. Ele precisava levar alguém com ele. Ele desce lá do liderado dele e faz assim um pequeno desabafo. O cara me chamou aqui, falou que nós somos incompetentes. Então, ele tinha escutado sozinho, mas ele já quis ligar para todo o resto da equipe dele. O cara ouvindo aquilo que já estava num projeto, que iria ter bons resultados, que já vinha de um cansaço, ele colapsou. Ele entrou numa crise de pânico, ele entrou numa crise de ansiedade, ele entrou numa crise de churro e simplesmente pediu demissão. Meses depois, ele super se arrependeu. Mas era o que ele fez, foi o que ele fez, é o que ele tinha naquele momento em relação à emoção dele. Então, ele tomou uma atitude frente, não àquela dificuldade que ele estava vivendo, mas ele enxergou aquela dificuldade como cinco vezes maior por conta da dor que ele estava sentindo. Então, às vezes, a gente vai pedir algo para alguém que esse alguém não tem para dar. É como se eu pedisse um milhão agora para alguém, um coleguinha meu que está aqui do meu lado. O cara não tem, ele vai se arrebentar para me dar? Não vai, nem se ele quiser, porque de onde ele vai tirar? Ele vai se prejudicar para me dar esse dinheiro? Então, a gente só pode dar aquilo que a gente tem e esperar de alguém alguma coisa como se hierarquicamente só porque ela está no cargo acima ela tem que me dar porque eu julgo que ela tem que ela é a melhor? engano visionário porque nem sempre aquele que está acima de você está melhor do que você. Às vezes, você está melhor. E aí, já que você está melhor, procure entender aquele que não esteja melhor mas tira essa visão do que está acima, do que tem dois degraus, do que ganha mais, do que está numa situação muito melhor do que a minha que a vida dele está ótima. Às vezes, você olha o carro do cara, olha o status do cara que ele coloca lá o que ele quer, aí você olha o bolso dele, você olha o relógio que ele anda e aí você acha que o cara está extremamente bem e não está. Muitas vezes, tem pessoas que passam a ganhar menos para ter mais partes do que aquele e já está colapsado emocionalmente. Então, antes de você pedir uma opinião, certifique-se já que a pessoa esteja bem, certifique-se de que a pessoa tem sucesso, ela está hoje vivendo prosperidade em todas as suas ações, que ela esteja tendo bons resultados e o fato dela estar num grau acima não significa que ela esteja bem. Às vezes, ela está lá passando também uma outra coisa para alguém que também não está tão bem para interpretar que ele não está tão bom assim para talvez gerir uma equipe. Está entendendo? Então, você está entendendo a importância de você estar bem, de você realmente se abastecer de habilidades, se capacitar emocionalmente para que você consiga depender menos daqueles que talvez não possam te dar. Isso ficou claro? Se ficou, curta, compartilhe e comente. Me fala, se você já passou por isso, se você já chegou a tomar uma decisão assim, totalmente equivocada por conta do seu chefe, por conta de pessoas que estejam acima de você que você acreditou que poderiam te ajudar, para para pensar sem contar a interpretação. Às vezes, a gente faz um desabafo e a outra pessoa entende de uma maneira totalmente torta. Por quê? Porque ela não está bem, ela não está habilitada emocionalmente, com a percepção ativada, com as interpretações corretas daquele ambiente, ela não está respirando certo o que está acontecendo ali e por conta disso, não é que ela foi talvez falsa por você, mas ela fez uma interpretação equivocada. Hoje, isso cabe refletir. Eu te abraço, tamo junto e até. Tchau, tchau.